Oi! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as amizades que você tem dentro do seu balé. Mas antes da gente começar, não esquece de dar o seu like aqui embaixo, de compartilhar essa vez com seus amigos e também de se inscrever no canal. Eu sei que é muito legal quando a gente tá num ambiente que a gente tem várias amigas, com os mesmos interesses que a gente, né, que é o balé, e que botam a gente pra frente, que ajudam a gente, que conversam, falam besteira, né, essas coisas todas. Eu sei que é muito gostoso. Por muito tempo eu estudei numa escola em que eu praticamente quase não tinha amigas. Eu tinha uma ou outra e era isso. Mas era um ambiente muito hostil, era um ambiente de muita competição e que as pessoas realmente não gostavam uma das outras. Então, assim, eu sei o quanto é difícil isso. E aí depois que eu vim pra minha escola atual, que é a Bitude, eu não sabia que minha escola de balé podia ser desse jeito, porque todo mundo era muito amigável, todo mundo era muito legal. E eu fiz muitas amizades. Eu fui muito bem acolhida, muito bem recebida e realmente fiz amizades que não são só do balé, são amizades pra minha vida. Então eu sou muito grata a isso. Mas às vezes a gente precisa saber até onde essas amizades realmente podem ir, até onde essa amizade te atrapalha ou te influencia de forma positiva ou negativa. e até onde você pode dar limites pra essa amiga ou onde você pode dar liberdade pra ela dar palpite na sua dança, vamos dizer assim. Então, esses são alguns tipos de amizade que a gente vai conversar aqui hoje, que às vezes são benéficas, mas às vezes também são maléficas pra você. Maléficas que eu digo de uma forma que não são tão boas pra você, assim. Não quer dizer que você tem que se afastar dessa pessoa e nunca mais falar com ela e, tipo, vai embora. Não é isso. É só você realmente tomar cuidado em algumas situações que podem vir a acontecer. Eu acho que todo mundo tem aquela amiga que normalmente é mais pra baixo e que acaba sendo um pouco mais negativa e mais pessimista com as coisas. E sempre acha que tudo tá ruim. Sempre acha que tudo vai dar errado, que não adianta, que ela é ruim mesmo, que ela vai desistir. E sempre tem essa pessoa. Essa pessoa existe em todos os contextos, né? Não só dentro do balé, mas em todos os lugares. O problema é que essa pessoa, ela acaba sendo o que a gente chama aqui na escola de laranja podre. Não é um termo muito legal, eu sei, mas é um nome. E acaba que esse pessimismo, essa negatividade da pessoa, ela pode acabar contagiando outras pessoas que estão com ela. Inclusive você. Então, às vezes você tá super animada, super legal, super feliz, tipo, yes! E aí chega a pessoa, ah, não, você é uma bosta mesmo, a gente é uma ruim. Ou ela fica, ah, eu sou uma ruim. E fica, sabe, e aí a pessoa fica o tempo inteiro se preferindo e, sabe, coisas negativas, negativas. E aí você que tava super feliz, vai no chão e fica, ah, essa droga, é... Nossa, que saco. Sabe? Então, até que ponto vale a pena você ficar escutando tudo isso? A gente tem que tomar muito cuidado porque isso acaba realmente contagiando a gente. E não vale a pena, não tem porquê. Então sempre que você tá muito feliz, ou que você tá perto de uma pessoa, ou que não tá tão bem assim, e você vê que você... Qualquer coisa que você faz não vai ajudar essa pessoa, Talvez você tá... Talvez você não fique tão perto assim, talvez... Só fujam. Outro tipo de amizade é aquela pessoa que não te agrega coisas. Como assim, você planeja na sua cabeça, Nossa, eu vou chegar cedo, vou me alongar, vou me aquecer, vou fazer tudo que eu tenho que fazer, porque essa é a hora, eu não sei o que eu tenho que ir, eu vou fazer uma aula muito boa, não sei o que lá. E aí você chega, tem algumas amigas suas conversando, fazendo coisas super legais, e aí você desiste de fazer tudo o que você tinha pensado, se planejado em fazer quando você chegou mais cedo, pra ficar conversando. Ou então você fala, tipo, Nossa, amiga, vamos ali se aquecer, vamos ali fazer não sei o que, e a pessoa fica, tipo, Ah, não, não quero não. E aí você não vai porque a pessoa não cair com você. Sabe? Tipo, Cara, não, não deixa isso te atrapalhar. A sua aula, a sua dança, o seu balé, é o seu balé. A dança dela é a dança dela, o balé dela é o balé dela. Sabe? Você não pode deixar as vontades dela interferirem nas suas, e o rendimento dela interferir no seu. Se você quer ir atrás, se você quer fazer, mesmo que as outras pessoas não estejam fazendo, o balé é seu, sabe? Tipo, o seu corpo é seu, então você tem que cuidar dele, do jeito que você sabe que ele tem que ser cuidado. Não adianta, tipo, Ah, mas eu queria estar ali conversando. Mas você sabe o que é importante. Sabe? Você sabe o que é importante ali, se alongar, né, antes de começar a aula, se alongar depois que terminar a aula, pra gente melhorar sempre. E se você se programa pra fazer um negócio, chega lá, e você não faz, porque você preferiu ficar conversando com outras pessoas, talvez essas amizades não sejam te fazendo tão bem assim. Quer dizer, de novo, não é pra você parar de falar com elas, não é pra você brigar com ninguém, não é pra você falar, Ah, vocês são horríveis, vocês não são amigas de verdade. Não é isso. É só, tipo, nesse momento a gente tem que ser um pouquinho mais egoísta, e pensar um pouco mais na gente, né? Tipo, no nosso corpo, na nossa saúde, no nosso rendimento. Então, tudo isso também é importante, quando a gente tá falando de balé. Outro tipo de amiga também, que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, é aquela amiga que se acha a professora, e que o tempo todo tá querendo corrigir você. Uma coisa, é quando essa pessoa vê que você tá fazendo alguma coisa, vem te dar um conselho, ou quando você vai pedir ajuda pra ela, tipo, vê se tá fazendo direito aqui, vê o que eu posso melhorar aqui, ou a pessoa olha e fala, tipo, por que você não testa isso? Vê se não te ajuda, sabe? Isso é uma coisa, você tentar ajudar realmente, tipo, de boa, um pedaço ou outro. É uma coisa, isso é uma coisa. Agora, aquela pessoa que chega, e que começa a querer limpar, todos os mínimos detalhes da sua dança, como se ela fosse a professora, não é legal, não é legal, até porque ela deve ser aluna que nem você, então ela também, não tem autoridade, ou não tem, conhecimento, ou destreza mesmo, pra realmente fazer todas as correções, que ela tá fazendo em cima de você, né, não é como se ela não fizesse nada de errado também, porque a gente tem professora por um motivo, né, pra tá ali, pra corrigir a gente, pra gente melhorar, senão, a gente não precisa ficar de professora, ficar com uma corrigindo a outra, e era isso, né, e não é assim que acontece. Então, se em alguma ocasião, alguém chega pra você e começar a limpar, 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 e dando pitaco demais na sua coreografia, na sua dança, você fala pra ela, eu vou perguntar pra minha professora, minha professora vai resolver isso, tá, tipo, você não é minha professora, vai embora. Não, não precisa passar da amiga, não precisa brigar, nada disso, só, falar, botar as coisas no lugar. E o último tipo de amiga, é aquela amiga que te desestimula, ou que fica se gabando em cima de você, e que faz coisas pra que você se sinta mal. Eu acho que a gente pode chamar isso de amiga, né, mas acontece. Algumas pessoas, às vezes, você fala assim, nossa, eu não consigo girar essa pirueta, e a pessoa fala, é, mas eu consigo, e termina a pirueta, sabe, e você fica de culpa, eu não pedi por isso, né, então, pessoas que ficam em cima de você, querendo se mostrar melhor isso que você, em vez de, tipo, não, vamos lá, por que você não tem essa tua coisa? Vai, faz aí, pra eu ver, deixa eu te ajudar, ou, essa dica aqui, pra mim, funciona muito, eu não sei o que, né, tipo, em vez da gente ficar, olhando pra pessoa, e sempre esmagado por ela, você pode só se afastar, ou procurar outras pessoas, que te ajudem, em vez de ficar, esfregando na cara, na sua cara, que você não consegue fazer tal coisa, né, não é tão legal assim. Assim, eu não tô falando, como se, alguém fosse te sabotar, botar, o caco de vidro, na sapatilha, alá, cisnei negro, né, tipo, não é isso, mas, a gente não pode deixar, que outras coisas, interfiram no nosso rendimento, a gente tem que saber cuidar da gente, a gente tem que saber perceber, o que faz bem pra gente, o que não faz, que amizades, agregam a nossa pessoa, a nossa dança, que amizades não agregam, então, isso é bom a gente perceber, porque, às vezes, tem uma coisinha, que alguém faz, ou alguma pessoa, em específico, que te deixa mal, ou que, sabe, enfim, não tá fazendo bem pra você, e que não tá te deixando evoluir, por causa disso, e a gente não quer isso, a gente quer que você cresça, que seja uma boa bailarina, e tudo mais, então, a gente tem que tomar cuidado também, um pouquinho, com as pessoas, com quem a gente se relaciona, então, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não deixe de colocar o seu comentário, aqui embaixo, de compartilhar esse vídeo, com essas suas amigas, muito legais, que eu sei que você tem, de deixar o seu like aqui no vídeo, e também de se inscrever no canal, e eu fico esperando vocês, no próximo vídeo, um beijo, e até lá.